Olá, bem-vindos à aula de hoje da cadeira de fundamentos de astronomia e astrofísica e hoje vamos falar um pouco sobre um tipo de galáxias que se conhecem como galáxias ativas. Então as galáxias ativas são galáxias que têm uma emissão de energia muito, muito grande, que é muito maior que as galáxias que chamamos normais e em particular a forma do espectro da emissão dessa energia é bem diferente porque é não térmico, o que significa que essa energia não pode estar vindo dos processos que acontecem dentro das estrelas. Então tem que ter outra fonte. Então as galáxias ativas têm algumas características, uma alta luminosidade, principalmente na região do centro da galáxia, do núcleo da galáxia, uma contribuição importante no espectro de rádio, algumas mais, outras menos, raios x e raios gama, isso não acontece como as galáxias normais, têm variabilidades rápidas de alguns minutos, de alguns dias ou horas, indicando que o objeto que está produzindo essa variabilidade é muito pequeno em tamanho. O núcleo da galáxia, o centro da galáxia, na verdade, é o que está emitindo toda esta energia nao térmica e o brilho desse núcleo é bem maior que o brilho de toda a galáxia que está em volta da galáxia hospedeira e tem linhas de emissão muito intensas. Sabemos que os gases quentes têm linhas de emissão, os gases frios têm linhas de absorção. Neste caso, temos linhas de emissão bem intensas. Estas são as características observáveis, vamos dizer, deste tipo de galáxias. Então, aqui temos um espectro, na verdade, de uma galáxia ativa, este aqui, NGC 3783. Isto aqui é o logaritmo da frequência que aumenta para lá, então, altas frequências é para aqui, baixas frequências é aqui, ou seja, altas energias, baixas energias. E neste eixo temos uma coisa que dá uma ideia de quantidade de energia, da intensidade da luz emitida em cada comprimento de onda. Então, esta curva que está aqui seria o espectro de uma galáxia normal, uma galáxia que não estaria classificada como ativa. E cada um dos pontos pretos que estavam ali correspondem a uma observação, como algum tipo de instrumento específico para esse intervalo de frequências. Então, a primeira coisa que podemos ver é que, na região onde teríamos emissão de uma galáxia normal, a forma do espectro é bem diferente. Isto é infravermelho por aqui, ótico. podemos ver que, em lugar de fazer isto assim, tipo uma lei de Planck, uma soma de muitas leis de Planck, tem esta coisa aqui. E somado a isso, também temos emissão de rádio. Para esta galáxia, a emissão de rádio, na verdade, é baixa, mas tem outro tipo de galáxias ativas que tem uma alta contribuição em comprimentos de onda do rádio. e também tem contribuição de rádio X e contribuição de rádio Gamma. Então, este seria um espectro típico de uma galáxia ativa de tipo Céfer 1. Agora vamos ver o que significa isso aí. Então, as galáxias ativas foram classificadas, na verdade, a partir da natureza da radiação detectada em estes objetos. Então, além destas características principais, que tínhamos falado dois slides atrás, cada uma delas tem sua característica adicional. Então, as primeiras foram as galáxias de tipo Céfer 1 e Céfer 2, as radiogaláxias, os plazares e, finalmente, os quasares. Então, vamos ver cada um destes objetos. As galáxias Céfer 2 foram as primeiras em serem detectadas como galáxias ativas por Carl Céfer 2 em 1943. Ele detectou as primeiras. São galáxias espirais com núcleos muito, muito luminosos que emitem uma energia da ordem de 10 a 36 a 10 a 38 watts, que é da ordem de toda a luminosidade da galáxia no óptico. Então, tudo o que a galáxia emite, somado, é a mesma quantidade de energia que só o centro da galáxia está emitindo. Então, a emissão de energia está bem localizada no núcleo da galáxia, na região central. Este tipo de galáxia tinha linhas de emissão alargadas. As linhas no espectro, a largura das linhas, dá uma ideia da velocidade do material que emitiu essas linhas. Então, quanto mais largas as linhas, mais rápida é a velocidade do material que emitiu essas linhas. Então, linhas muito alargadas implica que o material que deu lugar a essas linhas, o material que emitiu essas linhas, tem velocidades altas, principalmente aqui elementos pesados. E aproximadamente 1% de todas as galáxias conhecidas seria de tipo Céfer, de tipo ativa. Então, na verdade, este tipo de galáxias não são muito comuns. Mas eu estou ali e é bem interessante estudá-las. Então, aqui temos duas imagens. Estas são duas imagens nos comprimentos de onda do óptico. De duas galáxias, uma Céfer 1 e uma Céfer 2. Então, como vemos aqui, são duas galáxias espirais. Aqui, inclusive, você pode enxergar um pouquinho os braços espirais do disco da galáxia. Mas, em princípio, nestes comprimentos de onda não diz muito. A informação bem nos outros comprimentos de onda, que sejam no raio, principalmente raios G e raios Gama. Mas, qual é a diferença entre uma galáxia de tipo Céfer 1 e uma galáxia de tipo Céfer 2? A diferença está no espectro. Então, aqui, nós temos um espectro normalizado, na verdade. Isto continua por aqui e a mesma coisa lá. Então, isto é um espectro típico de uma galáxia de Céfer 1 e esse é um espectro típico de uma galáxia de Céfer 2. Então, as galáxias de Céfer 1 têm linhas alargadas, como esta que está aqui, por exemplo. Está bem larga aqui. E também têm linhas estreitas, como esta que está aqui. Ok? Então, o material que está relacionado com esta linha tem velocidades entre mil e cinco mil quilômetros por segundo. En cuanto que, para as linhas estreitas, este, este, por exemplo, o material tem uma velocidade menor da ordem dos 500 quilômetros por segundo. Então, este tipo de espectro teria contribuizóis de material com altas velocidades, entre mil e cinco mil quilômetros por segundo, e de baixas velocidades da ordem de 500 quilômetros por segundo. Então, esta seria uma Céfer 1. Uma Céfer 2, contrário a uma galáxia Céfer 1, só apresenta linhas estreitas. Então, como vocês podem ver, aqui, por exemplo, esta, que aqui está mais larga, então, é uma linha de hidrogênio, aqui está mais estreita. Então, só estaria apresentando a componente de linhas estreitas, ou seja, só o material que estaria se movendo a uma velocidade de em volta de 500 quilômetros por segundo. Então, assim, se divide esta categoria de galáxias Céfer 1 em Céfer 1 e Céfer 2. As radiogaláxias são galáxias altivas que, contrário às galáxias Céfer, ou a maioria das galáxias Céfer, têm uma alta contribuição dos comprimentos de onda de rádio, por isso se chamam de rádio galáxias. Então, têm uma radiação bem intensa também, nótico, contrário às Céfer, usualmente são galáxias elípticas, grandes, em lugar de galáxias espirais. E além da galáxia em si, nós temos uma contribuição de dois lóbulos emisores, dois bolhas emisoras de rádio, ali vem a emisora de rádio, que estão localizadas aos lados da galáxia. Então, eu tenho a galáxia aqui, e eu vou ter os dois lóbulos em forma simétrica com a galáxia no meio. Esses lóbulos, a distância entre a galáxia e esses lóbulos, podem chegar a ser seis megaparsecs, isso é bem longe. E, em particular, a galáxia e os lóbulos estão conectados por um chato de matéria. Então, está relacionada, esses lóbulos estão conectados com a galáxia central. E aqui temos um exemplo. Então, é uma radiogaláxia que se chama 3C219, que está a 500 megaparsecs de nós, e aqui temos uma imagem no óptico somado com o rádio. Então, tem duas coisas. A galáxia se enxerga no óptico e a contribuição dos lóbulos e do chato estaria nos comprimentos de onda de rádio. Então, a galáxia tem uns 6.000 anos-luz de diâmetros, da ordem do tamanho da Via Láxia, e os chatos cobrem um milhão de anos-luz. Então, isto seria uma distância de um milhão de anos-luz por ali. Então, esta seria uma estrutura típica de uma radiogaláxia. Então, talvez a galáxia melhor, mais conhecida e também mais brilhante, não sei se é mais perto, mas com certeza é mais brilhante, esta galáxia que se chama de Centaurus A. Centauro A está localizada na constelação de Centauro, objeto mais brilhante, e por isso o Centaurus A. Então, esta é uma galáxia lenticular, não é uma galáxia elíptica, é lenticular e está a 14 milhões de anos-luz de distância de nós. Então, esta imagem que está aqui, na verdade, é uma composição de quatro imagens em diferentes comprimentos de onda. Então, o raio X, que é a parte azul, é gás quente, principalmente. A parte ótica estaria mostrando a galáxia e o núcleo da galáxia. A parte, em raio, que estaria mostrando os lóbulos, aqui, os chatos. E a parte, na linha de 21 centímetros, que corresponde ao hidrogênio neutro, estaria mostrando o que seria o disco da galáxia lenticular. Então, quando juntamos tudo isso, temos esta imagem composta. Então, temos a galáxia lenticular com os dois lóbulos conectados por um chato à galáxia central. Uma galáxia um pouquinho mais pequena, mas que tem imagens um pouquinho melhores, é a Cygnus A. Esta é uma imagem em raio do Very Large Array, que está no Chile, mas acredito. E esta é uma imagem nótica do telescópio espacial Hubble. Então, é o mesmo objeto visto em diferentes comprimentos de onda. Então, em comprimentos de onda de raio, a galáxia, na verdade, não se enxerga. O que se enxerga é um pontinho brilhante ali, que seria o núcleo ativo da galáxia. Então, aqui, no óptico, teríamos a galáxia em si mesma. Então, para ter um pouco uma ideia desta distância, ou a distância entre os lóbulos, é de 140 kiloparsecs, ou seja, um megaparsecs, mais ou menos. Vocês podem ver os dois lóbulos aqui, um aqui e outro aqui. E esta linha é o chato de matéria que está saindo da galáxia e produzindo estes lóbulos. Então, o que se acha que estaria acontecendo é que matéria, a velocidades muito altas, de alta energia, está sendo expulsa em forma de chatos, um para cá e um para lá. E esse material vai sendo, vai se desacelerando pelo contato com o meio interestelar, até se desacelerar completamente e formar estes lóbulos aqui. Então, aí seria onde o material do chato estaria freando. Então, dependendo da energia desses chatos, das partículas que formam esse chato, os lóbulos vão ser maiores, menores, mais longe, mais perto, etc. Mas a morfologia continua sendo a mesma. Então, a seguinte classe, que seríamos blazares, os objetos de tipo Bele, Lacerdae, os blazares são objetos que, de novo, tem um núcleo que está emitindo muita energia, um núcleo muito, muito brilhante, tem uma variabilidade de curto período, o sinal, a luz varia em curto período, e também são fortes fontes de rádio. Então, o que se acredita, na verdade, é que estes blazares são galáxias, são radiogaláxias, igual que as que estávamos falando antes, que tem uma orientação particular em relação à nossa linha de visada. Então, os blazares seriam objetos que estão orientados de forma tal que a gente enxerga o lóbulo, ou seja, um dos lóbulos está diretamente vindo para nós. Então, é uma radiogaláxia com uma orientação particular na linha de visada com a Terra. Mas seria uma radiogaláxia. Finalmente, os quasares, conhecidos como Quasi-Stellar Objects ou Quasi-Stellar Radio Sources, dependendo do que vocês gostem. Estes objetos foram descobertos em 1960 e são, de novo, fortes fontes de rádio. E, na verdade, a característica mais peculiar destes objetos é que no óptico parecem estrelas. Por isso, são Quasi-Stellar Objects. No óptico parecem estrelas, mas, quando a gente olha em outros comprimentos de onda, descobre que não são estrelas mesmo. Então, as características principais são as mesmas que qualquer galáxia ativa, uma grande quantidade de energia sendo emitida das regiões centrais, fortes fontes de rádio. E a particularidade dos quasares é que eles estariam se afastando de nós com uma velocidade de recessão muito alta da ordem de 10% da velocidade da luz. Então, são objetos que estão muito longe. A gente não pode resolver a galáxia que estaria ali, senão que são fontes mais pontuais, podemos dizer assim. E, quando a gente mete a velocidade de recessão, está vendo que esse objeto estaria se afastando de nós a uma velocidade relativista, 10% da velocidade da luz. A gente vai falar um pouquinho disso logo. Então, o primeiro quasar identificado foi o 3C273 por um astrônomo holandês, Martin Schmidt, e ele postulou que, provavelmente, estas galáxias, e na verdade, todas as galáxias ativas, seriam galáxias que têm um buraco negro supermasivo no seu núcleo. E esse buraco negro está funcionando como o motor de todo este mecanismo. Então, esta é uma imagem do óxico, do quasar 3C273, este que está aqui. Então, tem uma aparência bem azulada, característica de uma estrela quente. tem estas linhas aqui, a cruz de difração. Isso é característico da luz de um objeto pontual que está passando por todo o sistema óxico, neste caso, o sistema óxico do telescópio. e essa cruz de difração não estaria acontecendo como objetos extendidos, como, por exemplo, as galáxias. A gente pode ver algumas galáxias na mesma imagem do quasar, e as galáxias não têm esta característica, justamente porque elas são objetos extendidos e não funcionam assim. Mas, por exemplo, este coisinho que está aqui é uma estrela que está na linha de visada, e vocês podem ver que tem a mesma cruz ali. Sim? E esta imagem, além disso, tem outra característica, tem outra coisa ali que chama muito a atenção que é esta coisa que está aqui. Tem uma linha ali que pareceria um defeito da imagem, uma galáxia muito esticada. Na verdade, isto que está aqui é o chato de matéria que está saindo desta galáxia e que vai produzir, que vai conectar a galáxia com o lóbulo de rádio. Como sabemos isso? Porque a gente tem uma imagem de comprimentos de onda de rádio e este chato que está aqui, isto tem uma orientação diferente, seria este chato que está aqui. Então, este chato também se enxerga em comprimentos de onda do óptico, não são comprimentos de onda de rádio. Então, aqui temos o núcleo da galáxia, que seria o núcleo da galáxia, o chato conectando com este lóbulo e, em princípio, existiria outro chato conectando com este lóbulo também, mas como está indo para o outro lado, a gente não consegue enxergar. Então, este objeto está aproximadamente 2,2 bilhões de anos-luz de distância. é o objeto mais brilhante, conhecido e um dos objetos que está mais longe, que a gente conhece e que está mais longe de nós. então, que é o que eu quis dizer com a velocidade recessal? Vamos fazer um pequeno resumo aqui. Utilizando o efeito Doppler, o efeito Doppler diz que se eu tenho uma fonte emitindo uma onda, se a fonte está se mexendo, a frequência da onda, o comprimento de onda, dessa onda vai mudar e essa mudança vai ser proporcional à velocidade com que a fonte está se mexendo. Então, se uma fonte está vindo para nós, vindo na nossa direção, a frequência vai aumentar, e se a fonte está se afastando de nós, a frequência vai diminuir. Relembrando um pouquinho, quando temos um carro que está se aproximando e está buzinhando, o som fica cada vez mais agudo, ou seja, a frequência maior, e quando ele está se afastando, o som fica cada vez mais grave, ou seja, uma frequência menor. Quando a gente passa isso para luz, para ondas eletromagnéticas, uma frequência maior significa que a luz fica mais azul e uma frequência menor implica que a luz fica mais vermelha. Então, neste caso, nós, a partir do espectro, podemos medir que tal vermelha fica a luz desse objeto e assim calcular, estimar a velocidade com que esse objeto está se afastando. Este C que está aqui, que é a variação, a diferença do comprimento de onda metido menos o comprimento de onda em repouso, se chama de redshift, seja o deslocamento para o vermelho, e no caso em que não estamos considerando efeitos relativistas, é igual a velocidade da fonte sobre a velocidade da luz. No caso em que as velocidades ficam mais altas, com C maior que 0,2, nós precisamos introduzir os efeitos relativistas nas nossas contas e o que fica esta formulinha que está aqui. Então, metindo o espectro do quasar e comparando os comprimentos de onda com comprimentos de onda em repouso, as pessoas estimaram a diferença deste delta lambda que está aqui e assim conseguiram ver que a velocidade com que este quasar estaria se afastando é 10% da velocidade da luz. 10% da velocidade da luz é considerada uma velocidade relativista. isso não significa que a galáxia em si está se movendo com essa velocidade, isso é bastante impossível, senão que tem um efeito a grande escala, essa expansão do universo, que quando a gente analisa esse efeito sobre o movimento das galáxias, pareceria como um efeito Doppler clássico. A gente vai falar um pouquinho mais disso na aula de cosmologia. então o que é isso que implica esse valor na aula de hoje? O que implica esse valor na aula de hoje é que essa galáxia está muito longe de nós. Isso é a informação que nós temos que tirar deste slide que está aqui. Ok, então todas estas galáxias têm basicamente as mesmas propriedades, todas têm as mesmas características, então realmente são objetos diferentes? a resposta é não. Sim? E isto é o que explicaria os diferentes tipos de galáxias activas, e isto é o que se conhece como o modelo unificado. Então, o modelo unificado foi proposto em 1964, aí por Salpiter, e ele diz que o núcleo de todas estas galáxias activas está formado basicamente por este sistema que está aqui. Então, nós temos a galáxia e no centro da galáxia numa região bem pequenininha que está ali, temos todo este sistema. Então, temos um buraco negro central de milhares, bilhares de massas solares, um disco de acressão envolta, um toro de matéria envolvendo esse núcleo e o disco de acressão, dos centros saem os jatos de partículas acelerados a velocidades relativistas, próximas à velocidade da luz, e, finalmente, esses jatos estariam terminando em estes lóbulos de raio. Então, este mecanismo estaria no centro de todas estas galáxias activas. Então, na verdade, a galáxia não é uma galáxia activa. O que é activo é o núcleo da galáxia e, por isso, na verdade, este tipo de objetos se chamam HNs, que são as siglas em inglês, por núcleo de galáxia activo. Mas a gente chama de galáxia activa igual. Então, a partir deste modelo unificado, como eu posso explicar as características observadas ou as diferenças nas características observadas nos diferentes tipos de galáxias activas? Bom, se eu tenho um blazar, como a gente já falou, eu estou olhando o lóbulo, basicamente, o lóbulo em raio. Mas a diferença mais interessante é sobre as galáxias Seifert 1 e as galáxias Seifert 2. As galáxias Seifert 1, se lembramos, no espectro tinham linhas estreitas e linhas largas. Linhas largas implica que o material está se movendo a uma velocidade entre mil e cinco mil quilômetros por segundo. Linhas estreitas diz que o material está se mexendo a uma velocidade em volta de 500 quilômetros por segundo. Estas são velocidades típicas, podemos dizer. Então, vamos analisar este modelo unificado aqui. A região que está mais perto do buraco negro vai ser a que está girando mais rápido. Se lembramos a terceira lei de Kepler, os planetas que estão mais perto do Sol têm uma velocidade orbital maior e os planetas que estão mais longe do Sol têm uma velocidade orbital menor. então, o material que está mais perto do buraco negro vai estar girando a uma velocidade maior, o material que está mais longe do buraco negro vai ter uma velocidade característica menor. Então, se eu estou olhando deste lado, assim, ou assim, estou olhando, estou enxergando a região onde tenho linhas estreitas e a região mais central onde eu tenho linhas alargadas. Nesta região tem o material que está semejando mais rápido, linhas largas, aqui tenho a região do material que está semejando mais devagar, linhas estreitas. Então, isso seria uma cífer 1. Agora, se eu olho nesta direção, o toro de matéria não estaria deixando ver o que está dentro do toro de matéria. Então, se eu estou olhando nesta direção, eu não conseguiria ver esta região que está aqui, ou seja, não conseguiria ver o material que está girando a uma velocidade de mil quilômetros por segundo. E, por isso, a cífer 2 não tem linhas largas. Então, não é que a galáxia não tem essa característica físicamente, senão que pela linha divisada, pela orientação da fonte em relação à linha divisada, a gente está enxergando o toro de matéria que é escuro, então, não conseguimos ver nada além dele. Então, seria um problema de orientação e não de uma propriedade física da galáxia em si. Então, ali, como isso se explica a diferença entre uma cífer 1 e a cífer 2, por exemplo, é o mesmo objeto visto desde uma perspectiva diferente. Então, aqui, por exemplo, temos, se eu estou olhando para o toro, vai ter uma cífer 2, se a galáxia é espiral ou uma radiogaláxia ou se tenho uma galáxia elíptica e se eu estou olhando perpendicular ao toro de matéria, eu tenho uma cífer 1 e um blázar porque eu estaria olhando o lóbulo. Então, de novo, o importante aqui para a classificação é a orientação do sistema em relação à nossa linha divisada. Então, uma vez que a gente se convenceu que estamos tratando com o mesmo tipo de objetos em todos os casos, podemos continuar estudando os agentes. Então, em 1959, Volcker propôs que todo este sistema, todo isto que está aqui, não podia ocupar mais de um rato de 100 parsec. Toda essa região teria que ser bem pequenininha, bem concentrada no centro da galáxia porque essa era a resolução que se tinha na época. Se eu tiro uma foto com a melhor resolução e ainda não consigo definir todo este sistema que está aqui, significa que o sistema é menor que a minha resolução. E essa resolução estava falando de um raio de 100 parsec. Então, este objeto, este núcleo ativo, não podia ter umas dimensões maiores da ordem de 100 parsec. Como eu conheço a velocidade do material, ou eu posso estimar a velocidade do material que está girando perto do buraco negro, ou perto do objeto central, vamos dizer assim, então eu posso usar a força centrípeta, força centrípeta que é proporcional à velocidade ao quadrado igual à força gravitacional que é emigrante do objeto central sobre a distância característica do sistema que é isto que está aqui. Então, como eu conheço a velocidade mil quilômetros por segundo e conheço e tenho uma ideia do tamanho do objeto que é 100 megaparsec, eu posso estimar a massa do objeto central e essa massa dá a ordem de pilhões de massas solares. Então, este resultado implica que a única coisa que pode estar produzindo, a única coisa que pode ser o motor de todo este mecanismo tem que ser um buraco negro, porque eu não posso ter uma estrela com 10 bilhões de massas solares num tamanho de 100 parsec, não entra. Então, a única coisa que pode ter essa massa e pode caber dentro de uma rechada de 100 parsec é um buraco negro, um buraco negro super masivo. E ali todo mundo se convenceu que justamente o que está acontecendo ali é que temos um buraco negro super masivo de alguns bilhões de massas solares no núcleo destas galáxias. Então, relembrando um pouquinho a teoria dos buracos negros em forma muito, muito simples, os buracos negros teoricamente são objetos que têm uma massa X, neste caso alguns bilhões de massas solares, num volume zero. Então, são objetos que têm uma densidade infinita, não uma massa infinita mas sim uma densidade infinita. Então, se são objetos que em princípio teriam um volume zero, como podemos calcular o tamanho do buraco negro. Bom, na verdade, o tamanho do buraco negro é este raio característico que se chama o raio de Schwarzschild. e a órbita em volta do buraco negro onde a velocidade de escape é a velocidade da luz. Sim? órbitas que estão além, órbitas maiores que o raio de Schwarzschild vão ter uma velocidade de escape menor que a velocidade da luz e órbitas que têm um raio de Schwarzschild menor, desculpa, um raio menor que o raio de Schwarzschild vão ter uma velocidade de escape maior que a velocidade da luz. Mas como o universo nada pode viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz, então, basicamente, nada consegue sair dos raios de Schwarzschild. Então, esse raio de Schwarzschild que se chama de horizonte de ventos, tá? Esa fronteira é justamente a fronteira entre, podemos dizer, o universo conhecido e o universo desconhecido. Sim? E esse é justamente o tamanho do buraco negro. Na verdade, como a fórmula do raio de Schwarzschild é tão simples, a única coisa que está ali em princípio é a massa do buraco negro, então, a gente pode calcular o raio de Schwarzschild de qualquer coisa, tá? Eu posso calcular, por exemplo, o raio de Schwarzschild da Terra, eu boto aqui a massa da Terra e isso dá nove milímetros. Então, se a Terra mágicamente virás um buraco negro, seria um buraco negro de nove milímetros de raio. O Sol, que tem uma massa bem maior que a massa da Terra, seria um buraco negro de três quilômetros. Então, se eu boto minha massa, massa de meu corpo aqui, eu posso calcular meu raio de Schwarzschild e assim por diante. Sim? Perfeito. Então, aqui temos o horizonte de ventos ou esse ponto onde estaria este objeto de densidade infinita se chama de singularidade e esta fronteira que está aqui é o raio de Schwarzschild. Sim? Podemos ter algumas correções pela rotação, pelo campo magnético, mas, basicamente, é isto que está aqui. Então, na verdade, não todos os buracos negros são supermasivos de billões de massa solares, sino que temos diferentes tipos de buracos negros. Os primeiros que a gente estudou na aula de bolsao estelar foram os buracos negros estelares. Esses buracos negros que se formam a partir da logo da morte, vamos dizer, como resultado da morte de estrelas supermasivas. Esta estrela evolui, chega no final da sua evolução como a produção de um núcleo de ferro e a partir de ali temos uma explosão de supernova e o que fica, esse núcleo de ferro, agora se transforma num buraco negro de massas entre 3 e 15 massas solares. então, esses buracos negros do tipo estelar. Em alguns casos, esses buracos negros, essa estrela supermasiva, essa estrela masiva, desculpa, não está sozinho, senão que tem uma companheira que sobrevive à explosão de supernova, então, temos este tipo de sistema que se chama de microquasar. Então, vocês podem ver que seria uma coisa similar ao que vimos do modelo unificado, temos um buraco negro, um disco de acressão, chatos e lóbulos, mas agora não temos uma galáxia em volta de tudo isto, senão que o disco de acressão está formado simplesmente de matéria que vai subindo da estrela companheira. Então, estamos falando de escalas de galáxias para o caso dos quasares, neste caso dos microquasares são distâncias estelares, tamanhos de estrelas. Então, estudando, por exemplo, a radiação emitida pelo disco de acressão que está quente, dos chatos pelos lóbulos, a gente pode estudar as características desse objeto central que está ali, desse buraco negro, que de outro jeito não teríamos como. Buracos negros de massas intermediárias, na verdade, não se tem certeza que existem ainda. Esta é uma imagem tirada com o telescópio Gemini de um aglomerado de estrelas. Lembrem que os aglomerados de estrelas têm muitas estrelas num volume bem mais pequenininho. Então, se acha que estes buracos negros de massas intermediárias, na verdade, são fusões de buracos negros estelares que foram criando um buraco negro de massa maior. Estas seriam essas regiões que estavam ali resaltadas. Aqui se enxerga um pouquinho menor. E, finalmente, temos os buracos negros supermasivos, que são os motores das galáxias activas, dos núcleos de galáxias activas, que têm entre milhoes e milhoes de massas solares. Inclusive, a Via Láxia tem um buraco negro supermasivo no seu centro de quase 4 milhoes de massas solares. Nesse caso, a Via Láxia não é uma galáxia activa, mas se acredita na verdade que todas as galáxias têm um buraco negro supermasivo no seu núcleo. Então, aqui tínhamos centauros A, o buraco negro de centauros A tem em volta de cem milhoes de massas solares, isso é um bilhão de massas solares, e a formação destes buracos negros supermasivos na verdade já está intimamente conectada com a evolução das galáxias. Então, o segundo modelo hierárquico da formação de galáxias, nós tínhamos galáxias mais pequenininhas ou protogaláxias que foram se juntando duas, outra mais, outra mais, outra mais, e o que aconteceu é que, como resultado de todas essas fusões, se formou uma galáxia de maior tamanho, mas além disso, o buraco negro central que estava em cada uma dessas protogaláxias também foram se funchindo e, desse jeito, a massa desse buraco negro central foi aumentando a ordens de milhoes ou bilhões de maços de maços solares. Então, por que precisamos de um buraco negro para explicar toda esta emissão de energia, toda esta grande emissão de energia? os cuasares emitem 10 a la 47 herxios por segundo, essa luminosidade dos cuasares, isso significa que em 10 milhões de anos eles emitem 10 a la 61 herxios. A quantidade de energia emitida por uma supernova, que é o evento estelar mais energético que existe, é da ordem de 10 a la 40 a 10 a la 41. Então, realmente é muita, muita energia. Supondo que podemos funtir hidrogênio em ferro diretamente, sem ter que passar por todos os estados intermediários de clima nuclear, por reações nucleares, por cada núcleo de ferro formado, teríamos esta quantidade de energia, 0,012 herxios, que para poder produzir 10 a 61 herxios, que é a quantidade total emitida por um quasar em 10 milhões de anos, deveríamos transformar 2 bilhões de massas solares de hidrogênio em ferro, automaticamente. De novo, não podemos botar uma coisa tão grande como uma estrela de 2 bilhões de massas solares num espaço tão pequeno, isso tem que ser efetivamente um buraco negro. Então, como é que esse buraco negro, na verdade, está transferindo sua energia para ativar todo o sistema, o disco de acresal, a emissão dos chatos, a produção dos lóbulos e todo esse tipo de coisas? Então, o que acontece é, basicamente, uma transferência de energia cinética. O buraco negro está girando, o disco de acresal está girando, e na medida que o material vai caindo a órbitas cada vez mais perto do buraco negro, esse material vai se acelerando, vai estar girando cada vez mais rápido, porque objetos que estão mais perto do centro de movimento, do centro de giro, têm velocidades orbitais maiores que objetos que estão mais longe. então, o material vai espiralando para a singularidade e vai sendo acelerado, isso aquece o material e o disco de acresal emite radiação. Além disso, nós temos um campo magnético muito forte e as partículas carregadas, elas gostam muito de viajar pelas linhas de campo magnético. Então, nós temos as linhas de campo magnético, lembrem do IMA, ou IMA, tem as linhas de campo magnético assim, como se fossem duas sobrelinhas. Se nós temos um buraco negro, essas linhas estão saindo assim, para lá, para ali, para lá, e como esse buraco negro está girando, ele está retorcendo as linhas de campo magnético. Então, as partículas vão indo por essas linhas de campo magnético e justamente formam os dois atos de matéria que a gente vê nas galáxias ativas. Então, todo este, de novo, todo este mecanismo está sendo, o motor de tudo isto seria este buraco negro com um campo magnético e a sua rotação própria. E com isso, terminaríamos por hoje. Eu vou deixar aqui um vídeo de como se detectam os buracos negros nos centros das galáxias, lembrando um pouquinho do que vimos na aula de estrelas. Até a próxima.